Sejam bem-vindos ao canal Chromos Games. Para ativar os códigos vá para o celular do personagem e depois em contatos. Aperte o quadrado se estiver jogando no Playstation ou X se estiver jogando no Xbox. Digite os códigos e faça a chamada. Código para adquirir todas as armas. Aperte o quadrado se estiver jogando no argentino e fecha a chamada. Aperte o quadrado se está jogando no botão. Seja jogando no terminal. Seja jogando no quadrado, cadastro maravinho. Sejam jogando no canal e fora. Aperte o quadrado só para alas. Sejam jogando no smartphone. E se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Dúvidas deixe nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!